Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês, ó, esse lacinho aqui, tá? Esse lacinho aqui foi uma encomenda, a menina vai ser o aniversário, tá? De tema unicórnio, aí a mamãe pediu para me fazer esse lacinho aqui para ela, me mandou a foto e tal, e me pediu esse lacinho, né? Eu fiz ele no bico de pato, ó, tá? Não está encapado, porque ela falou que não tinha necessidade de encapar, que ela prefere assim, porque fica agarra, tem que entregar mais, tem que mais, enquanto encapa, fica escorregando, fica pegando, fica pegando, tá? Um taquinho, o laço Perfeito, tá pronto, vou entregar amanhã, porque a festa é amanhã à noite, né? Então ela vem de manhã buscar. Só que eu postei a foto, né? Postei a foto dele num grupo, lá no Facebook, as meninas me pediram para estar mostrando o passo a passo mais detalhado, porque elas falaram que tem assistido vídeo por aí, mas é muito corrido e elas quase não estão pegando, então eu vim aqui fazer para elas, tá? Então, se você já estiver gostando aqui do vídeo de hoje, já deixa aquele joinha lá para mim, super joinha, comenta, curte, compartilha e bora lá para o vídeo que eu vou dar a lista de material para a gente estar fazendo esse lacinho aqui hoje. Hoje eu vou fugir um pouquinho das frutinhas pequenininhas, mas vou fazer um docinho, que é um pirulito, tá? Porque eu não tenho mais esse unicórniozinho aqui, eu comprei só para poder fazer para o aniversário da criança, mas eu tenho esses apliques aqui, ó, de pirulito e esse aqui que a gente vai estar usando hoje, tá? Esse daqui, ó, eu fiz com rosinha por dentro e o azul por fora, né? Para combinar tudo com o tema da festa. Agora eu vou inverter, vou fazer o rosinha por fora e o... não vou inverter não, vou fazer dessa forma mesmo, tá? Bora lá para o vídeo que eu vou passar o material. Não vou medir nada, não vou ficar na medida porque eu estou com a mesa aqui, ó, cheia de coisa e eu estou sem espaço, tá? Então vai ser tudo assim mesmo eu falando e vocês anotando. Bora lá! Conforme eu for fazendo aqui, meninas, eu vou... eu vou dando as medidas, tá? É... nos laços que eu for fazendo. Aqui, ó, eu já encapei o bico de pato, deixei essa pontinha aqui para fazer o acabamento. Depois eu gastei aqui, é... uns 16 centímetros, tá? É da fita número 1. 16 centímetros, anota aí. O bico de pato é o bico de pato de 5 centímetros e meio, tá? A gente vai usar esse aplique aqui, ó, tá? De docinho, de pirulito. Aí a gente pode brincar aqui um pouco com as cores aqui, porque aqui tem verde, amarelo, azul, cor de abóbora, rosa, branco. Então a gente pode brincar aqui um pouquinho com as cores. Aí eu vou fazer o laço boutique agora primeiro, tá? Isqueiro para selar as pontas. É... tesoura. Vou deixando tudo aqui no cantinho para me dar espaço aqui, tá? Então, aqui a gente vai usar dois pedaços de fita, gorgurão número 9 com 70 centímetros, tá? A gente... a primeira coisa que a gente faz é selar aqui as pontas e depois a gente dobra aqui assim, ó, e marca para a gente poder estar achando o meio da fita. A gente sela com o isqueiro, fica marcadinho assim, tá? 70 centímetros o laço fica com 11 centímetros, fica desse tamanho aqui, ó, com 11 centímetros. Se você quiser o laço menor, você utiliza 60 centímetros de fita. Ele vai ficar com 8 centímetros. Se você quiser ele maiorzinho como esse, 11 centímetros, você vai usar 70 centímetros, que fica um bom tamanho. Aí fica bom para botar na tiara, no bico de pato, tá? Fica ótimo. Ó, marcadinho. Agora a gente vai marcar aqui o meio da fita, tá? Que a gente vai fazer, ó, dessa forma aqui. Marcando aqui o meio para poder a gente ver a direção que a gente vai com a fita. Então, a gente marca bem aqui lá no meio, quando abrir a fita, a gente vai ver a marcação, ó. Fica bem funda, tá vendo? Aqui, ó. Fica bem vincadinho aqui assim, tá? Então, é isso aqui que a gente quer. Agora, meninas, eu vou precisar de ajuda de dois alfinetes, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para ele chegar nesse, nesse modelinho ali, tá? Agora a gente vai utilizar aqui a fita métrica, para vocês poderem ver como é que fica aqui tudo direitinho. Então, eu vou, eu dobro a ponta para cá, como se eu fosse fazer o boutique tradicional, né? Então, eu vou medir assim, ó. Vou medir assim. Daqui, ó, dessa ponta para cá, eu deixo um centímetro, tá? De, de espaço. Eu deixo aqui um centímetro de espaço, ó. Fica um centímetro, tá vendo? Um centímetro que eu deixo aqui. Seguro bem, pego a outra ponta e vou com essa marcação aqui, ó, bem em cima da marcação da outra aqui. Faço a mesma coisa que eu fiz com esse lado, eu faço com esse lado aqui, tá? Aí, sendo que eu vou medir daqui, ó, eu vou medir daqui do final da fita para cá. Eu faço assim, ó, tá? Ó, um centímetro. Tá aí. Prendi bem, né? Com as duas mãos, agora eu vou dobrar, fazendo com que essa ponta aqui vire bem aqui em cima aqui, tá? Ó, assim. Deixa eu mostrar para vocês como que tem que ficar. Ó, a ponta da fita tem que ficar nessa dobrinha aqui, aí você já prende aqui para não perder a marcação. Já prende logo aqui o colfinete, com o bico de pato, não sei com o que é que você vai prender, tá? Já prende assim, ó. Prendeu assim, ela vai ficar assim. Tá vendo? Tipo um símbolo do infinito, o número 8, aí você dobra aqui, ó, e puxa para cá, bem esticadinha assim, e sela essa ponta aqui, essa parte aqui. Se vocês conseguirem fazer, né, quem estiver assistindo, que não foi as meninas que me pediram, consegui fazer sem essas marcações, tudo bem a mão livre, tá? Mas para quem não sabe, é bom fazer desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês, que vocês não vão perder a marcação. Ó. Pronto. Agora aqui, ó, ficou bem marcadinha, tá vendo? Bem marcadinha, ficou vincada aqui. Agora a gente vai dar uma marcadinha aqui no meio, para a gente saber, só até onde a fita vai, tá? A gente faz assim, ó. Meninas, não tem mistério, se você estiver tudo dentro da marcação, vocês conseguem fazer um boutique lindo como aquele ali. Agora aqui, ó, quero que vocês prestem atenção aqui, onde vai o... a marcação que a gente fez, tá? Ela vem aqui no meio, ó, tá vendo? E eu trago ela até aqui, ó, até aqui nessa voltinha, pra vocês verem bem, tá? Trago ela nessa voltinha aqui. Venho com a outra ponta que tá marcada, coloco por cima, seguindo a marcação, assim. Bem na voltinha também, tá? Dessa forma aqui, ó. Ó. Bem na voltinha aqui também. Aí agora eu viro. Eu viro aqui, antes de eu alinhavar, eu tenho a chance de consertar, se não tiver do jeito que eu quero, tá? É nessa hora aqui que eu ajeito, que eu faço meus ajustos. Viro pro outro lado. E ajeito aqui também, ó. Porque se der alguma coisa errada, antes do alinhavo, a gente já... tá vendo? Aí eu vou consertando, botando assim, ó, do jeito que eu quero, mais pra dentro, ou mais aberto, tá? Eu gosto de botar ele mais pra dentro, ele fica assim, ó. Então, é nessa hora aqui que eu faço todo o meu ajuste. Pra não ficar, é, torto. Aí eu dou uma puxadinha aqui, ó. Puxo, tá? Conserto, olho, viro de novo pra ver se tá tudo ok. Percebe que aqui no meio ele fica igual um X, ó. Tem que dar mais uma puxadinha aqui. Pronto. Tá do jeito que eu quero. Aí agora eu começo a alinhavar. Mais uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Eu não começo a alinhavar aqui, ó. Aqui. Eu começo, eu dou um espaço e começo daqui, ó. Começo daqui. Já pegando aqui, ó. Assim, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Aqui. Pegando aqui. Aí eu vou... Um, né? Dois. Bem em cima do... Da marcação que a gente fez ali. Dois, três. Ó. Quatro. Pontos pequenos, tá? Não precisa ser muito grande. Não tem essa necessidade de ser pontos muito largo, tá? Aí eu tiro os alfinetes. Quatro, né? Que eu falei, eu parei no quatro. Deixa eu tirar o outro alfinete aqui. Porque agora o alfinete já não ajuda mais. Ele atrapalha. Quatro, né? Aí eu vou, ó. Cinco. E... Verifico aqui atrás. Cinco. Cinco, ó. Tá vendo? Cinco. A sexta, vou bem aqui, ó. Assim. Seis. Então, ó. Tudo antes do alinhado eu vou ajeitando, tá? Porque o boutique, ele já não sai perfeitinho. Senão vocês têm que ter um certo cuidado. Um preparo, né? Nele. Pra ele poder ficar, ó. Pra ele ficar perfeitinho, a gente tem que dar uma trabalhada nele. O boutique é antes, durante e depois. Ó. Se a fita for boa, você vai puxar. Aqui, ó. E vai dar tudo certo. Assim, tá vendo? Aí a gente ajeita. Porque, ó. Como é que ele ficou bem perfeito, né? Aí agora aqui, ó. A gente vai dar o... A voltinha que eu dou três, tá? Três voltinhas. E faço o acabamento aqui em cima. Com a ajuda da mesa aqui, ó. Porque o negócio é duro. Vou ajudar aqui a mesa aqui. Bota a mesa pra me ajudar mesmo, ó. Tá vendo? Muito duro. Porque tem muita fita. E... Assim. Tem muita fita. E... Aí fica meio difícil mesmo da gente conseguir, tá? Agora eu faço aqui, ó. O... O... O nozinho. Nozinho de acabamento. Faço três voltinhas aqui. Então, as pessoas têm que ter paciência. Porque boutique, ele é muito trabalhado, tá? Não é você só pegar a fita, dobrar, marcar, não. Tem que dar uma trabalhadinha nele pra ele ficar bem feitinho, né? Aí a gente amassa toda e a gente vem consertando. Tudo isso tem que ser feito, gente. Então, ó. Depois que você faz ele, faz todo o preparo nele, ele fica assim, ó. Perfeito, tá vendo? Já sai assim, perfeitinho. Então, você não tem muito trabalho depois do alinhavo. Ele já sai pronto. Por isso que a gente tem que fazer todo aquele processo. Ajeitar antes do alinhavo. Procurar ver se tá tudo... É... Conforme tem que estar, né? Aí se tiver você... É... Alinhava e ele já sai assim, ó. Perfeitinho, tá? Aí depois você dá uma ajeitadinha aqui, ó. Puxadinha aqui com os dedos, tá? E fica tudo ok. Aí ele fica lindo assim, desse jeito mesmo. Bem abertinho. Se você quiser ele abertinho, você abre mais de lá. Se você quiser ele mais fechadinho, você fecha mais lá e tá aqui o nosso resultado, tá? Então, é isso aí, tá? Agora a gente vai pra segunda parte, que é essa parte aqui. Eu coloco assim, ó. Então, esse lacinho aqui do meio que a gente vai fazer, tá? É um laço gravatinha. Eu vou utilizar duas fitas. Vou colocar aqui uma sobre a outra, tá? É... Eu deixo um espaço aqui, ó. De mais ou menos... Dois centímetros. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, ó. Tá? É a fita número nove. Eu tô usando duas... Dois pedaços com vinte, tá? Ó. Vinte centímetros. A gente deixa aqui um espaço de dois centímetros. Aí eu seguro bem pra poder não perder aqui a marcação. E já venho selando elas assim, ó. Junto, tá? Passo aqui bem mais pra poder unir elas aqui, ó. Então, eu passo bem mais aqui, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Desse lado aqui. Vou ajeitar pra ver se tá com dois centímetros. Eu faço no olhômetro mesmo, mas você pode ir medindo, tá? Se você não conseguir fazer assim, olhando, você pode medir. Não tem problema. Ó. Marco bem aqui, tá? E fica assim. Agora, eu vou marcar aqui o meio. Aí ela fica assim, ó. Do outro lado. Deixa eu ver mais um pouquinho pra fora. Ela vai ficar assim, ó. A gente vai marcar aqui o meio. Tá? Ó. Marcamos bem aqui o meio. A gente vai ter esse resultado aqui. Agora é só fazer isso aqui, ó. Mas se você quiser, você pode fazer assim. Que é o que eu vou fazer, tá? Aí eu vou ficar com, ó. A parte azul... Grande. E uma parte rosa pequena. Uma parte azul pequena e uma parte rosa grande. Vou alinhavar dessa forma aqui, ó. Chegando aqui no meio, bem certinho aqui, ó. Deixando passar só alguns centímetrozinho. Pra gente poder fazer o alinhavo. E vamos lá. Vou dar seis pontos, tá? Começar com um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E... Seis. Deixa eu esquecer aqui do... Do nózinho. Deixa eu fazer meu nózinho aqui rapidinho. Aí... Aí eu vou... Do três nozinhos aqui. Dei três voltinhas aqui e... E saio aqui, né? Dei os seis pontinhos. Vou fazer o acabamento aqui, tá? Tô fazendo tudo correria, meninas. Porque... Ó. Aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Um laço gravatinha. Bem feitinho, né? Lá atrás como é que fica. Aí eu vou unir ele aqui, ó. Com a cola quente. Tá vendo? Então, vambora lá. Minha cola já tava bem quente aqui. Que é isso que a gente quer, né? Ela bem quente. Ó. Fazer todos os acabamentos. Depois a gente vai fazer os detalhezinhos do ladinho aqui. Primeiro vamos fazer tudo aqui que a gente tem pra fazer, tá? Vou colar o bico de pato aqui atrás, ó. Vou passar a cola aqui. E já vou ajeitar aqui, ó. Tá? Ó. Vou fazer assim. Dá uma segurada. E secar bem. Pronto. Vou pegar aqui, é... Deixa eu ver aqui. A fita pra dar o acabamento. Eu cortei um pedaço com 10 centímetros, tá? Da fita número 1. De gorgurão. Aí vocês vão anotando aí, tá, meninas? Anota aí. Ó. Agora eu vou passar... Vou começar por aqui porque eu vou colocar um aplique aqui. Se eu não fosse colocar aplique aqui, eu ia começar por aqui, tá? Então, vamos... Finalizando aqui o laço. Quase terminando, né? Vai ficar um vídeo comprido, mas... É porque se você... Se a gente não fizer também um passo a passo também, as meninas não pegam, né? Ó. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma volta aqui, tá? Não vou botar cola. E vou terminar com ele aqui. Ó. 8 centímetros ficou grande. Né? A gente pode dar um cortezinho aqui na fita. Você pode fazer até com 6 centímetros. Ficou bem grande aqui. E vou terminar com ele aqui, tá? Aí eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou puxar mais ele, pra poder... Ficar um acabamento bem bonitinho. Ó. Olha, fica assim. Aqui assim ele já tá bonito, né? Vai tá um laço muito bonito. Vai tá muito bonitinho aqui. Assim. Meninas, agora um detalhe aqui atrás. Ó, a fita que eu deixei solta, tá? É pra vocês fazerem isso aqui agora, ó. Terminar o acabamento. Então, eu vou colocar a cola aqui, ó. Dentro no... No bico de pato, pra mim não queimar a minha mão. E vou vir com a tesoura assim, ó. E vou apertando ela aqui, ó. E o acabamento fica assim, ó. Perfeito. Ó. Perfeito que fica isso aqui, né? Ó. Tá? É uma dica aí pra vocês, super legal. Ó. Ele fica assim já, esse... Esse charmezinha. Agora, eu vou colocar... Essa fita aqui, ó. Unida uma na outra. Vou passar um pouquinho de cola... Aqui, pra ela poder... Pra ela poder segurar aqui no meio, tá? Porque senão ela fica abrindo, fica feia. E a gente faz isso aqui, ó. Cola ela. Colou aqui no meio, a gente dobra assim, ó. Pra gente achar o meio dela, tá? Bota aqui, ó. Ponta com ponta. Ó. Ponta com ponta. Dá uma marcada aqui, assim. Só pra gente saber onde é o meio, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Só pra ficar assim. Passa um pouquinho de cola aqui. Aí cola. Cola assim, ó. Pega aqui de novo. Mais um pouquinho. E cola aqui. E faz um laço chanelzinho duplo, tá? Faz um laço chanelzinho duplo. Pra ele ficar bem bonitinho. Agora, pego a... A fita aqui, ó. E faço o acabamentozinho aqui do meio dele. Né? Pra não ficar... Ficar um detalhezinho bem bonitinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vou fazer uma coisa bonitinha. Tá quase finalizando o laço, tá? Agora aqui, aonde a gente fez esse acabamento, a gente coloca a cola. Vem aqui assim, no meiozinho, tá? E vem aqui do ladinho aqui, ó. Nesse... Nessa curvinha aqui e cola. Junta elas e cola. Ó. Dá uma seguradinha porque... A minha cola demora um pouquinho pra secar. Aí ajeita assim, ó. Tá vendo? Já tá tomando forma. Aqui... Pra não dar muita trabalheira, a gente pode também unir essas duas pontas aqui, ó. Assim, dessa forma, tá? É duas formas que eu tô mostrando pra vocês, tá? Ó. Pode unir aqui e vir aqui por dentro aqui e passar um pouquinho de cola pra grudar uma fita na outra. Pra ela não ficar abrindo. Aí faz assim, ó. Faz uma lixinha aqui. Que aí ela não... Aí não... Não vai abrir, tá? Vão ficar assim, grudadinha uma na outra. Bota a ponta com ponta e vamos achar o... Meio disso aqui, ó. Ó. Certo? Achou o meio? Eu quero o amarelinho pra fora, tá? Aí a gente pinga a cola aqui. Eu tô brincando com as cores porque o aplique, ele é bem colorido. Então a gente tem essa... Essa vantagem de fazer um laço bem alegre, bem colorido, né? E ficar bem bonitinho, tá? É um laço que tá caindo aí no gosto das mamães e das meninadas aí também. As meninas estão adorando. As mamães, então, nem se fala. Elas estão doidas por esse laço. Você pode fazer ele com qualquer tema. Sempre prestando atenção no aplique pra ver as cores do aplique pra você usar nas fitas, entendeu? Que é assim que funciona. Que a cor que tiver no aplique você pode brincar aí nas fitas aí, né? Do acabamento, das que vai por dentro, por fora, enfim. Tá bom? Então, sempre de olho aí. Fazer uma combinação assim perfeita, né? Ó. Aí fica assim, ó, bem bonitinho. Passa a cola aqui, ó. E vem aqui na lateral de novo. Tá? Bota elas assim bem unidas. Assim, prende e... Prende o lacinho, uma nas outras aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, olha que charme, gente. Ó. Muito fofo, né? Agora, eu vou colocar o aplique. Todo mundo fica perguntando como é que cola esses apliques aqui, ó, emborrachado. Eu testei, menina, com todas as colas possíveis que eu encontrei aqui na minha cidade. E eu vou falar pra você uma coisa, tá? Eu não consegui. Eu não consegui porque ele solta, né? Com o tempo solta. Então, eu... O que que eu faço? Eu pego um pedaço de feltro. Corto aqui, ó. Corto. Mais ou menos assim uns dois... É, um centímetro de feltro. Corto assim, arredondado. Assim, ó. Bem pequititinho. Arredondo ele. Depois eu passo o isqueiro assim, ó. Pra poder... Ele não ficar soltando bolinha. Ó. E passo a cola... Passa a cola aqui, ó. Nessa... Nessa volta aqui. Gente, foi a única forma que eu achei dele grudar e não ficar soltando, tá? Se vocês tiverem outra forma aí, vocês me falam, porque essa foi a que eu achei. Aqui, ó. Tá com... Tá vendo? Ó. Tá com... Com feltro também, ó. Só se puxar muito. Lógico, se puxar, puxar com muita força, com certeza ele vai soltar. Mas assim, com feltro. Até agora eu passo a cola aqui, ó. No feltro, tá? Eu não passo no emborrachado. Eu passo só no feltro. E vou lá e aplico no... No laço. Dessa forma aqui, ó. De uma forma. Porque ele... E dou uma segurada porque minha cola tá muito quente, tá? Então, ela custa um pouquinho pra colar. Ó. Ficou assim. Meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Eu tô trabalhando numa coleção frutinha. Hoje eu parei pra poder dar atenção a pedidas aí das meninas. Não... É... Elas não estavam no canal, tá? Mas aí, como foi a pedido lá, nesse grupo, elas pediram pra mim fazer. Vai lá, Cris, que a gente vai lá no seu canal. Então, espero que vocês gostem. Que deixem o seu joinha aqui pra mim, ó. Ficou assim, ó. O ladinho, ó. Ficou bem bonitinho. Porque o aplique já é assim, ó. Colorido, tá vendo? Então, não tem problema de você brincar com as cores. Você poderia usar verde, azul, aqui. E tudo ia ficar bonito. Do jeito que fizesse aqui ia ficar bonito. Por causa do aplique, tá? Então, fica aí essa dica. Um laço desse aqui, meninas, vou ser sincera pra vocês. Eu vou vender a 30 reais, tá? Eu não posso vender um laço desse bem trabalhado, bem bonito, por 20 reais, 25 reais. Porque senão, eu tô desvalorizando o meu trabalho, tá bom? Então, se você já gostou desse vídeo. Se você já gostou desse passo a passo. E você quer ver mais laços lindos como esse. Já deixa aquele joinha, super joinha pra mim. Quem não me conhece, eu sou a Cris, tá? E tô aqui todo dia fazendo vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. E se tiver dúvida, volta o vídeo de novo que vocês vão pegar direitinho, tá? Tá muito legal esse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo aula, se assim Deus me permitir. Tchau!